Quer aprender a fazer uma lasanha low carb muito fácil, muito gostosa? Eu vou te ensinar. É uma abobrinha crua, três tomates, uma cebola, alho, pimenta, salsinha a gosto e 200 gramas de ricota. Então vamos colocar o tomate para cozinhar com a cebola e o alho. Cozinhe até ficar bem molinho. E aí a gente vai bater esse molho. Esse é o molho do tomate, natural. E coloca sal e pimenta. Aí você coloca na travessa depois que ele já estiver pronto e põe as abobrinhas bem fininhas, crua. Põe a ricota por cima. Você pode pôr requeijão se você não tiver a ricota. Aí você capricha bem no recheio, põe sal e pimenta, põe mais molho em cima. Precisa ficar bastante com o molho para ficar bem cremosa e macia. E vai ficar muito bom. Pode caprichar no molho. Uma abobrinha já dá uma lasanha bem grande para você comer. Aí você põe parmesão ralado. Pode caprichar no parmesão. E depois você põe um queijinho ralado. Se você tiver outro tipo de queijo, pode ralar em cima. Grosseiramente. Fica muito, muito bom. Aí você põe no forno pré-aquecido já a 180 graus por uns 20 minutos até borbulhar. E está pronta a lasanha maravilhosa. Uma refeição para você comer na sua tarde aí de domingo. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.